Imagina o universo, agora imagina a sua maior dificuldade. Peraí, 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 a maior, só vale uma, a maior. É grande, né? Há quanto tempo será que ela existe? Quanto tempo será que ela vai durar? E o que aprender com ela, afinal? Eu não tô falando de qualquer dificuldade não, viu? Tô falando da mais severa. Aquela que aparece todo dia quando você menos espera. Aquela que aparece, às vezes, toda hora. Pois seus problemas acabaram. O que eu vou te dizer vai resolver pra sempre esses problemas. Anota aí os ingredientes. Não, calma. Também não é assim. Vamos um passo de cada vez. Não tem receita de bolo. Não é uma resolução imediata como você pode estar pensando. Mas resolve a longo prazo. Observando sua maior dificuldade, pergunte-se. Qual virtude dissolve essa dificuldade? Qual virtude resolve esse problema? E a vencedora é? And the Oscar goes to paciência. Ou qualquer outra virtude que tenha aparecido aí na sua mente. Pois a virtude que tá aparecendo na sua mente, nada mais é do que a virtude do seu propósito existencial. Aquele propósito maior. Você reencarnou para desenvolvê-la. Todo o seu programa existencial, a programação que você desenvolveu antes de reencarnar, gira em torno dessa virtude. Por exemplo, se a virtude que veio na sua mente foi a paciência, pode observar. Inúmeras situações chegam constantemente pra que você desenvolva a paciência. A fila do banco, o irmão que te acorda antes do que você gostaria. Queria mandar um beijo pra Maria Eduarda, minha irmã, que acorda seis horas da manhã em ponto. Ela já tá acordada batendo na porta do meu quarto. O parente que gosta de comentar sobre a sua vida, enfim. Vai ser bem trabalhoso, mas não fuja. Com esforços disciplinados, pacientes e perseverantes, estaremos fazendo a parte que nos cabe. E não dá pra ser de vez em quando não, tá? Queria te falar isso aqui. Ah, vou pensar nessa virtude só de vez em quando. Não dá. É necessário ficarmos atentos todo dia, toda hora e todos os minutos, se for necessário. Atenção consciente pra me tornar a melhor versão de mim mesmo. A gente já fez dois outros vídeos que podem te ajudar nesse esforço. Para cada vício, uma virtude. E o outro sobre sentimento de aprendiz. Que você pode conferir aqui no canal, procurando em algum lugar, clicando e enfim. Você vai achar esses dois vídeos que podem te ajudar nesse esforço. Ser um cidadão do universo é saber que, pela força da nossa vontade, é possível sim, seguir em frente. Conta pra mim aqui nos comentários. Você sabe ou desconfia de qual seja a virtude do seu propósito? E eu já descobri a minha e dá muito trabalho, viu? Na próxima quarta, ao meio dia, tem vídeo novo do Cidadão do Universo aqui no canal da FebTV no YouTube. Até lá! Dá pra usar aquele meme, tá? Menino entrando assim. Fica a dica pro Luiz. Brad Pitt! Mentira. Você quer dar um meme?